Fala que tá tudo bem, que já tem outro alguém Duvido, eu duvido Que não chora quando vai dormir De saudade até vaiva de mim Duvido, eu duvido Hoje mesmo perguntei por você Pra aquele e teus amigos do bar Por onde andar, ninguém sabe onde você está Será que tá pensando em outra pessoa E se tiver pode falar, mas na boa Eu duvido, eu duvido Eu já tava quase acreditando Que a gente foi peca de tempo Foi peca de tempo Fala que tá tudo bem, que já tem outro alguém Duvido, eu duvido Que não chora quando vai dormir De saudade até vaiva de mim Duvido, eu duvido Hoje mesmo perguntei por você Pra quem teus amigos do bar Por onde andar, ninguém sabe onde você está Será que tá pensando em outra pessoa Será que tá pensando em outra pessoa E se tiver pode falar, mas na boa Eu duvido, eu duvido Eu já tava quase acreditando Que a gente foi peca de tempo Foi peca de tempo Fala que tá tudo bem, que já tem outro alguém Duvido, eu duvido Que não chora quando vai dormir Que não chora quando vai dormir Que saudade até vaiva de mim Duvido, eu duvido Fala que tá tudo bem, que já tem outro alguém Duvido, eu duvido Que não chora quando vai dormir De saudade até vaiva de mim Duvido, eu duvido Eu duvido